Arramei o incentivo pra ela andar. Aí, tem, ó. Arramei o incentivo pra ela andar. Você pode tomar? Robert de Fogo. Vamos acelerar. Tá querendo exibir? Tá na? Gente, calma. Tá na? Volte. Vem para a luz. Tadinha. Tem uma corda? Ó, pulmão. Tem três aqui. Eles vêm de carro pro outro lado. É fácil. Até a casa aqui. Gente, uma cliente aqui. Você consegue fazer o que eu estou fazendo? É fácil, ó. Passou melhor não. É. Sacaninha. Eu podia fazer o preço que eu fizesse. Eu ia pagar. Ninguém queria vir aqui. Opa, parei. Falhou. E aí, vamos lá, vamos tirar uma daqui, vamos tirar uma daqui, ó. Hã? Vamos lá, galera. Nós não vamos passar não, é só até a igrejinha aqui. É até a igrejinha? Aqui do lado. Ah, se você ficar só na do meio, tá? Mas tudo bem. Ô, cachorro! Não, 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 não. É só um pouco, mas é bom. É, não, não. Ai, não vou mais. Correndo, puxa aqui. Não tá nem sabe, velho. Tá boa? Ela é traidora. Que negão é esse aí do teu lado? Mas tem alguém do lado dela mesmo, não tem? Quem se arrastou na corrente ali? Não, muito medo! Quem vai tocar o sino agora? Não! Vou lá, Véssica! Tocar o sino é um peixe do pantal de espírito! É! Não, votação! Vai até Nilópolis, olha só! Ele vai até Nilópolis, não te busquei! Vai lá! Não vai ficar com a dor dela! Vai lá! Não faz mágica não! Ela vai lá, não luta! Não luta nada! Não luta nada! Não luta nada! Não luta nada! Mas vai pelo muro, olha! Passa pelo muro! É! Aí do teu... Ah, mas não vai lá, você tá tudo! Estão morrendo! Estão morrendo! Estão morrendo! Cara, eu não te vi nem para o meu momento! Estão morrendo! Estão morrendo! Agora eu não tô indo embora! Eu bato! Valeu, valeu! Agora é mais o sino! Vai lá, vai lá, ó! Olha aí! Olha o sino! Vai lá, gente! Vai lá tirar uma foto! Vai lá tirar uma foto! Tira uma foto! Tem que ser o sino! Até na foto pra dar sorte! Vai! Vai! Vai logo, gente! Vai logo, gente! Vai logo, gente! Vai! Vai! Não! Aquele amigo eu vou cagar! Você já tá indo embora! Você já tá indo embora! Ah, vambora então, pessoal! Ah, vambora! Ah, vambora! Ah, vambora! Ah! Caralho! Voltou rapidinho! Caralho! Voltou muito rápido! Caralho! Caralho! Eu vou tomar rápido! Caralho! 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 É mais fácil! A gente tinha que ter rido, porque senão a ideia já tava aqui embaixo! É mesmo! É! O botão vai faltar! Caralho! 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 Nós fomos parte! Caralho! Nós fomos de controle remoto! Caralho! 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 Gente, eu era só que espectador! Óbvio! Mas eu não tinha esperado que a gente não tinhazeigt a gente! Eu tenho de vermelho, porque eu não tinha medo, mas eu não tinha medo. Eu não tenho medo de até a próxima! Eu não tenho medo e a gente não amarei! Eu não tenho medo e a gente não me canta! Eu não tenho medo de me enrolar! Eu não tenho medo! Para quem imagina que estamos sós, nunca estamos sós. É isso aí pessoal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima aventura. Vem com a gente, valeu? Um abraço.